Oi gente, hoje temos mais um vídeo testando maquiagens de blogueira e a escolhida de hoje foi a Mari Saad, que tá lançando muito produto lindo que eu tava morrendo de vontade de conhecer, de usar e aí eu escolhi lá no site os produtos que faziam mais sentido pra mim, assim, que eu achei que eu fosse usar mais e eu já quero começar dizendo que um dos meus produtos favoritos de maquiagem, um dos meus itens favoritos é a da Mari que é a esponjinha, né, de maquiagem, eu uso essa esponja há muito tempo já falei pra vocês milhões de vezes aqui que é a minha favorita desde que lançou praticamente que eu consegui comprar e venho usando ela desde sempre como a Mari não tem base corretiva, eu já tô com a pele preparada com base corretiva eu também passei primer por baixo e tal, porque nenhum produto aqui vai ser afetado pelo que eu passei antes, né não vai ter o resultado diferente por conta do que eu já tenho na pele e aí então o que eu vou fazer primeiro vai ser o quê? os olhos, vamos pros olhos porque eu tenho aqui as paletas da Mari ah, eu tenho as duas, né, gente, porque eu enlouqueci, dei a louca e aí quando eu vi as duas paletas eu não consegui escolher tem um kit no site em que as duas paletas ficam com preço melhor daí lá, vou comprar temos aqui então a paleta Nine Shades, que significa nove tons eu acho que essa daqui foi a primeira paleta que a Mari lançou ela tem cinco cores opacas e quatro cores cintilantes promete alta pigmentação e fixação vamos ver como ela é por dentro, a embalagem é lindíssima, né é tipo um papel, só que é um papel bem firme e aí, nossa, gente, que linda vem como sempre, né, com um plásticozinho de proteção tem espelho e as sombras são imensas muito, muito grandes os tons são maravilhosos pra quem gosta de tons mais neutros a paleta é lindíssima e eu tô realmente chocada com o tamanho dessas sombras aqui eu não esperava que fossem tão grandes então temos aqui as cinco cores opacas, né que são esses três tons de marrom o preto e esse rosado e aqui temos as quatro sombras cintilantes muito lindas e aí temos aqui a paleta de sombras Twelve Shades ou Doze Toms que são cinco cores opacas e sete cores cintilantes também promete alta pigmentação e fixação a embalagem é a mesma vamos ver como ela é aqui por dentro ó, também tem espelho as sombras são um pouco menores, né claro, porque se fosse fazer esse tamanho de sombra aqui a paleta ia ficar desse tamanho e são cores muito lindas também temos aqui umas cores diferentes, né então tem esse aqui que é um lilás que é cintilante temos tons de verde esse verde opaco aqui tá muito lindo nossa gente, olha essas cores aqui só uma maquiagem com isso daqui, ó arrasou achei que arrasou nas escolhas das cores o legal é que vem cada sombra tem um nome também muito, muito lindo vou fazer aqui o teste da pigmentação das sombras aí vou escolher uma sombra opaca que vai ser esse boss que é um vinho, ó vocês vão ver ele é bem pigmentado aí tem esse aqui que é mais pro roxo esse aqui tem que pegar mais ela não é só de tocar que já fica pigmentado, tá ó é, aí quando pega mais sombra já vem mais agora vamos ver aqui uma cintilante eu vou no dourado porque, né eu amo sombra dourada e o cintilante é bem cremoso é como se fosse um pigmento vamos ver aqui é, a cintilante é super pigmentada, gente arrasou vamos ver agora como é que fica nos olhos vou começar usando a sombra soft brown porque como sempre eu gosto de fazer aquele fundinho, né no meu côncavo porque o meu olho é mais gordinho vamos ver se a sombra esfarela, ó esfarela um pouquinho mas nada demais vamos ver se ela esfuma bem muito bem, gente tom de marrom super bonito também e aí pra testar e fazer uma coisa diferente eu vou tentar ser um pouco mais ousada eu vou usar as sombras verdes dessa paleta eu acho que o meu tom de pele combina muito com verde então vamos ver como é que vai ficar não sei se isso vai ficar bom mas vou colocar aqui nesse cantinho essa sombra secret garden que é esse verde opaco e eu tô misturando as duas paletas, tá, gente já que elas estão aqui na minha frente eu vou usar ela também esfarela um pouquinho, ó mas nada demais vamos ver como é a pigmentação dela porque aqui no pincel ela grudou bem, ó vamos colocar aos pouquinhos, né porque é verde que eu não quero fazer um estrago aqui no meu olho é um tom de verde bem bonito, assim ele é bem fechado então não fica aquela coisa mega chamativa sobre essa sombra verde na paleta ela parece mais pigmentada quando tu passa com o dedo ela fica mais pigmentada também mas conforme tu vai esfumando a cor dela dá uma alterada fica um pouco diferente do que tá aqui na paleta e também não fica tão forte o que eu tenho aqui na minha pálpebra é corretiva não tô usando fixador nem nada porque eu não costumo usar então pode ser que com o fixador de sombras a sombra, né, realmente dê uma diferença mas só pra vocês saberem pra quem também não é acostumado a usar fixador é desse jeito aqui que a sombra fica agora então vamos à sombra cintilante Fantasy que é esse verde aqui vou pegar com o pincel apesar de saber que provavelmente com os dedos fica melhor mas eu não sou muito fã de maquiar com os dedos, né então vai com o pincel mesmo olha, no pincel veio bastante e aí eu vou fazer com batidinhas mais aqui pro início achei que ela pigmentou super bem com o pincel e não fez tanta sujeira aqui embaixo deu uma espareladinha, mas assim bem tranquilo e aí agora eu vou dar uma esfumada em tudo aqui pra não ficar tanta divisão vou fazer o outro olho e aí volto pra gente terminar tudo pra iluminar o canto interno eu vou usar essa sombra cintilante que é a Crystal vamos ver se ela é bem pigmentada ah, ela é bem linda e ela é puxada por um tom de rosa assim, eu queria que fosse uma coisa mais douradinha mas tá bom, acho que ficou ficou ok ok, preciso dizer que amei o resultado dessa maquiagem, né eu nunca faço coisas mais ousadas assim mais coloridas mas quando eu faço eu sempre gosto então talvez eu devesse fazer mais e realmente eu acho que verde combina comigo, tá eu acho então me conta aqui nos comentários se vocês concordam agora que concluímos os olhos vamos finalizar esta pele para poder usar os produtos que eu estou assim, ó mais animada que é isso aqui que é lançamento eu comprei no dia que lançou e ainda bem porque eu acho que no dia seguinte já estava esgotado alguma coisa assim então consegui garantir mas antes eu vou fazer o contorno no meu rosto que eu não fiz também vou usar aqui um contorno da Bruna Tavares porque a Mari não tem contorno ela só tem blush e iluminador vamos lá então temos aqui o blush stick a embalagem é maravilhosa achei chiquérrima muita cara assim de produto da gringa e é tudo é nesse tom assim da Mari esse roxo assim e os escritos são em rose gold ele vem com a cor do produto aqui embaixo e o highlight stick que é o iluminador em bastão tem exatamente a mesma embalagem só que está escrito highlight aqui o nome da cor também vem aqui embaixo e aí né eu sou louca por esse tipo de produto porque esse tipo de produto costuma deixar a pele com aquele efeito mais natural aquele efeito mais nascia assim então eu prefiro o iluminador assim cremoso blush cremoso do que em pó porque fica realmente mais natural parece que faz parte da tua pele por isso eu fiquei super animada quando vi e louca pra testar vou começar então pelo blush vamos ver como ele é por dentro ó de girar vamos ver o quanto que sai tomara que eu não quebre o negócio né ó gente vem bastante produto vem até aqui no modo de uso que vem na embalagem fala pra colocar o produto direto na pele assim e depois vir com a esponjinha da batidinha pra espalhar e aí as outras opções que tu tem pra fazer a aplicação se o produto permitir é passar com o dedo e dar batidinhas tu também pode pegar um pincel passar no produto e passar no rosto fica à vontade pra fazer como fica melhor pra ti como funciona melhor eu vou fazer primeiro conforme a indicação da embalagem e eu quero ver se o blush não vai tirar aquilo que eu tenho embaixo porque tem produtos líquidos e cremosos que fazem isso né que borram ou que tiram a base e o que tem embaixo então vamos lá primeiro ele diz pra passar na pele ele é bem pigmentado gente só batidinha já ficou assim e aí eu vou vir com a esponjinha aqui com o lado que tá limpo e vou dar batidinha vamos ver se ele espalha fácil se não fica marcado olha tô achando até que tá espalhando ok ele não seca rápido então tu consegue esfumar deixa eu ver aqui se ele tirou que tava embaixo não tá aqui ainda gostei mas eu acho que no dia a dia eu não faria aplicação assim eu faria aplicação assim então é isso que eu vou fazer agora vamos ver vou passar o pincel aqui no produto agora sim veio o produto ela vou eu ficar com cara de palhaça deixa eu botar um pouquinho aqui do outro lado gente ele espalha super bem super fácil amei a cor que eu escolhi que é a Coral Kiss eu achei que esse tom ficaria melhor com o meu tom de pele também foi a cor que eu mais gostei eu só comprei esse e olha ele fica super natural e não fica aquela coisa de blush pó sabe ainda tem vício na pele tá vendo então é isso que eu amo achei que valeu muito a pena agora vamos pro iluminador que é a parte né que a Vanessinha ama esse aqui é o Gold Glow o iquistique é a mesma coisa tá tanto a indicação da aplicação quanto o tipo do produto né ele vai abrir a mesma quantidade deixa eu mostrar pra vocês bem a cor dele ó ele é lindo estou animada e esse tipo de produto na realidade eu gosto de aplicar com o dedo então vamos ver como é que vai ficar vou pegar aqui ó e aí vou dar batidinhas a pessoa quase não ama o iluminador né ah meu Deus ele é bem molhadinho gente então é bem fácil de espalhar nossa gente que lindo ai que lindo ai que lindo para olha olha aqui e eu passo iluminador desde a bolotinha aqui até que em cima mesmo tá porque aqui a gente trabalha com exagero esse tipo de iluminador tem isso ele não vai ficar aquela coisa pá do iluminador em pó vocês vão ver a diferença porque eu tenho também a paletinha de iluminadores dela que são em pó mas é um iluminador que ele se mistura com a tua pele é como se tu realmente nascesse assim ó iluminado tá vendo olha como parece que faz parte da pele não fica uma divisão entre o iluminador e a tua pele aí eu vou deixar o outro lado então para passar o iluminador em pó da paletinha for glow que é esta paleta de caiu o plástico iluminadores olha que lindos eu vou usar aqui o golden hour que é esse deste lado aqui ele dá uma esfarelada tá ó ele fica bem mais chamativo claro né porque é pra ser um produto que dá mais pá enquanto esse aqui é pra ser aquela coisa mais eu nasci assim eu fui sempre assim entendeu mas é lindíssimo também gente ó nossa senhora eita maquiagem linda pra ficar em casa maravilhosa então a diferença que eu vejo é isso mesmo que eu tô falando pra vocês a meia hora esse aqui até que não fica aquela divisão tão marcada mas tu consegue ver pela textura que ele deixa na pele que é um pó enquanto esse aqui é um creme ele se mistura fica aquela coisa realmente que eu sou iluminada entendeu sou iluminada mas olha lindíssimo esse também pra quem gosta de uma coisa mais natural esse aqui é top mas claro se tu passar bastante produto tu provavelmente vai ter uma camada maior e vai ficar muito mais iluminado mas assim pro dia a dia que tu não quer passar um monte de produto tu quer só um blushzinho e um iluminadorzinho vem com esse aqui dá batidinha no blush só pra dar aquele efeito natural vem com o iluminador não vai ficar mega marcado vai ficar linda olha que maravilhoso tô me achando né gente eu sempre termino esses vídeos me achando de pele era isso então e eu podia ficar aqui o dia inteiro admirando o brilho do iluminador né que a pessoa fica assim é só pra ver o estourinho e então eu vou pro lábio tá a Mari tem lápis de boca e eu não sou do batom mas eu amo lápis de boca e quando eu vi essas duas cores aqui eu pensei podiam ter o meu nome né esse aqui é mais marrom e esse aqui é mais pro rosa ambos são mais nude né mais neutros assim mas tem esse esse fundinho e aí também comprei esse lip gloss que eu acho que foi um dos últimos lançamentos da Mari vamos falar sobre cheiro gente eu tô grávida não dá pra ter essas coisas com cheiro em casa nossa gente não é tutti frutti é tipo sei lá chocolate não sei mas é um ai ai dá vontade de comer dá vontade de comer não vou negar enfim vou passar o lápis primeiro como eu já tô com esse olho mais chamativo eu acho que eu vou pro lápis mais neutro né mais puxado pro marrom essa cor aqui é a baby lips e esse outro que eu tenho aqui é o good times eu vou passar no braço só pra vocês verem só pra ó esse aqui é o rosinha super pigmentado e super macio parece que não tem muita diferença né mas esse aqui é bem mais rosadinho assim e esse é mais pro marrom então eu quebrei a ponta do lápis tudo bem mas enfim vamos lá gente ele é da cor da minha boca chocada bem macio espalha muito fácil gente eu amei ó curti viu então achei lindíssimo essa é a cor dele ele é bem confortável bem fácil de espalhar bem fácil de passar na boca inteira e ele gruda no lábio tá não transfere e é confortável não fica aquela coisa seca que vocês sabem que eu não gosto e aí para finalizar então com chave de ouro eu tô até com medo de passar esse gloss porque eu tô achando que eu vou ficar comendo ele na minha boca eu vou passar o gloss então que é o lip gloss must have muito chique que a embalagem é linda né tudo no rosé gold aqui o aplicador é grandão esse cheiro eu vou tentar não cheirar o que vocês acharam eu achei que o cheiro é maravilhoso isso vocês já sabem ele é confortável não fica tipo quando tu gruda um lábio no outro não fica saindo gloss porque tem gloss que faz isso né fica parecendo uma baba e é ótimo achei lindo é um gloss que não tem muita cor eu não sei se é porque eu passei o lápis no fundo né deixa eu passar aqui no meu braço ele é mais rosadinho então ele tem esse fundo mais rosado mas é lindo ele é discreto gente e eu amei vamos então as considerações sobre os produtos da Mariana Saad by Oceane com relação às paletas de sombras eu achei elas lindas a qualidade é muito boa mas assim eu achei que se eu tivesse que escolher apenas um ou dois produtos pra comprar da Mari eu não compraria as paletas porque são enfim paletas de sombras e a gente tem muitas e muitas opções de paletas no mercado se tu é uma pessoa louca por paleta louca por sombras as paletas são lindas tá e essa daqui tem opções muito incríveis e diferentes então se tu curte mais cor essa aqui pode ser pra ti enquanto se tu for uma pessoa mais neutra que é o meu caso essa paleta é o caminho porque ela tem esses tons aqui que super combinam entre si então milhões de combinações e deve durar pra sempre essa paleta por conta do tamanho das sombras que são imensas sobre a paleta de iluminadores eu achei linda porém eu não vou conseguir usar tudo aqui como iluminador por conta do meu tom de pele né então acaba que eu vou usar como sombra enfim o meu favorito foi o Golden Hour que provavelmente é o que eu vou usar de iluminador mesmo mas quer comprar o iluminador da Mari compra esse daqui se tu é uma pessoa que quer ter essa opção de fazer uma maquiagem mais discreta né ou então de passar mais produto e fazer a maquiagem mais chamativa os sticks estão incríveis tanto o iluminador quanto o blush eu me apaixonei amei muito achei que espalha fácil que é bem pigmentado é fácil de usar tanto com esponja tanto com dedo tanto com pincel então tu vai te adaptar pra mim esses foram os meus produtos favoritos do que eu testei dela aqui então se eu tivesse que indicar pra vocês produto pra comprar seriam os sticks tem outras opções de cores também e os produtos de lábios são muito bons também os lábios são bem macios são bem confortáveis bem pigmentados o gloss é lindo mas assim também são produtos de lábios que a gente pode encontrar vários por aí de opções diferentes por isso eu sempre gosto de dizer pra vocês realmente qual é o produto do vídeo e pra mim são os sticks e claro a esponja porque a esponja da Mari é perfeita e dura demais se tu cuida direitinho essa esponja dura pra sempre esse foi o vídeo de hoje e como sempre eu vou deixar pra vocês aqui no box de informações a lista de todos os produtos usados e era isso gente se vocês gostaram não esqueçam de curtir muito se inscrever aqui no canal me acompanhar nas redes sociais principalmente no Instagram e era isso de novo um beijo enorme eu amo muito 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 vocês até o próximo vídeo e tchau let's go